Já que é pra fazer exercício físico, vamos fazer junto com a Tânia. Você tá bem? Bem. Você viu que é importantíssimo a gente ter equilíbrio aqui nessa microbiota pra ter saúde mental. Sim. E você vem com um treino de equilíbrio aqui pra gente. Eu achei o máximo a doutora fazendo os movimentos lá da expansão do pulmão. Então, olha só a massagem que a atividade física faz. E esse equilíbrio de forma total, né? Completo. Então, fica aí pra você acompanhar a gente. Tem gente que fala assim, treino de equilíbrio é muito light, é muito fácil, não vou nem fazer. Fala rapidinho dos benefícios de fazer um treino desse, Tânia. É fundamental o equilíbrio, né? Até mesmo porque com o tempo a gente vai perdendo o equilíbrio, né, Alteru? E é importante que a gente faça esse trabalho, porque até mesmo no equilíbrio você consegue trabalhar também fortalecimento. Então, você sempre vai ter ganhos, né? E assim, evitar quedas. Prevenção de quedas. Exatamente. Quedas é uma coisa assim que a gente sabe que leva a óbito, né? Então, é prevenção de quedas, é você poder fazer as suas atividades de casa, rotineiras, com segurança. Autonomia. Autonomia, exatamente. Então, é só ganho, gente. E assim, ó. Parece só. Parece que ele é muito tranquilo. Ele é gostoso. E tem um benefício enorme. Mas você vai aumentando o seu grau de dificuldade com o tempo e você, daqui a pouco, vai estar andando assim, ó. Ó, malabarismo. Ó, sem mais delongas, vamos treinar junto com ela? É treino de equilíbrio. E se você acha que é muito fácil, eu quero desafiar você a fazer. E por mais que seja realmente, assim, um treino um pouco mais suave, Eu quero que você preste atenção nos benefícios que você vai sentir depois de fazer esse treino que está começando agora. Boa tarde. E outra coisa, eu vou pegar uma cadeira, que eu vou utilizar uma cadeira para as minhas amigas aí que já têm algum probleminha de labirintite ou a sua condição física não está te ajudando muito e você é aquela pessoa que faz acontecer. Então, nós vamos usar aqui uma cadeira. E quem estiver em casa e que não quer usar uma cadeira, pode fazer o movimento com mais intensidade. Eu vou utilizar essa parte aqui, ó, tá? O encosto, porque eu vou ter mais autonomia no exercício. Então, é simples. Eu vou deixar apenas um pé no solo, o outro, ó, eu coloco ele para trás. E aí, na medida em que o pé vai subindo, o tronco vem. E aí, eu faço isso, ó. Uma, deixo uma mão lá na cadeira, faço um movimento e volto. E vou fazer dez movimentos para cada perna. E aí, ó, se você tem alguma restrição, continua segurando na cadeira. E aí, se você está muito bem, obrigada. Então, ó, faz um movimento aqui e volta. E você vai perceber o quanto mexe com o equilíbrio, ok? Se tiver fácil, coloca o braço lá na frente, abre e volta. E é aquilo que eu falei, você vai aumentando o seu grau de dificuldade. A opção, sempre colocando a mão na cadeira. Só mais três movimentos para essa perna. E aí, você vai melhorando gradativamente. Não é na primeira vez, tá? Só mais um. E aí, ó, você vai se desafiando. Muito bem. E aí, vai fazer dez para o outro lado. Já sabe como que faz na cadeira? Eu vou fazer cem, ok? E aí, vou trabalhar outra perna. Fez o movimento. A amplitude vai depender muito de pessoa para pessoa. Olha aqui, ó, como trabalha o equilíbrio. E pode começar ele bem menor, essa amplitude, e você vai aumentando com o passar do tempo. Quatro. Cinco. Aqui eu já trabalho um pouquinho mais, ó, a dificuldade. Bora lá, vou aumentando o meu grau de dificuldade. Só mais três. Lembrando que você vai utilizar a cadeira, você vai utilizar sempre um apoio. Mais um. E mexe bastante com o equilíbrio. Muito bem. O segundo exercício, nós vamos trabalhar fazendo só um pêndulo, tá? Com a perna. Então, coloca um pé à frente. Apoiou na cadeira. Se não quiser apoiar, faz só o pêndulo, ó. Curtinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou trabalhar dez para o outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É um pêndulo mesmo, tá? Oito, nove, dez. Muito bem. Vou fazer o terceiro movimento, que é bem similar ao primeiro e ao segundo. Eu apoio na cadeira. Põe o pé na frente. Põe do lado. Põe atrás. Frente, lado, atrás. Voltei. Frente, lado, atrás. E volto. E começa a fazer esse movimento maior, ó. Tá? Mas sempre no início, ele toca no chão. Mantém o equilíbrio. E toca no chão. Quer fazer maior? Sobe, volta, abre, volta, atrás. Frente, volta, lado, atrás. Só mais um. Frente, lado, atrás. Vai trabalhar para o outro lado. Frente, volta, lado, volta, atrás. Frente, essa voltinha, que ela retorna para o ponto de origem, ó. É lá no comecinho, quando eu ainda estou me adaptando ao movimento. Quando eu vou ter minha progressão, evolução, então eu já faço o movimento, ó. Ela volta, mas eu não toco. Um, dois, três. Um, dois, três. Mantenha sempre a sua postura. E você vai perceber o quanto exige de esforço, de concentração, para você se manter em equilíbrio fazendo esse movimento. E enquanto isso, a perna de base, ela se mantém firme. Você mantém a sua postura e você trabalha também aí recrutamento de fibra muscular. Soltou. Vamos voltar para o primeiro. Olha aqui, suando o bigode. Você em casa também, suando o bigode. Lembrando que você vai utilizar a cadeira. Eu vou fazer aqui sem, para eu exigir um pouquinho mais do meu esforço. E você aí que acha que está bem de um condicionamento bem bacana, vai fazer junto. E a minha amiga aí, que está precisando de um apoio, usa a cadeira, ok? Então vamos lá. Faz o movimento e volta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, bora lá, gente, sete. Oito. Nove. Dez. Uou, bora lá. Um. Eu vou acelerar aqui, para dar tempo de fazer os outros dois movimentos, ok? Mas você em casa, faça no seu tempo. A mesma quantidade que você fizer de um lado, você vai fazer do outro, para você trabalhar de forma homogênea, tá? Deixar os seus dois lados, lado direito, lado esquerdo, com a mesma força, com o mesmo equilíbrio. Bora lá, só mais um. Opa! Esse foi bem meia boca, mas você está fazendo direitinho aí na sua casa, que eu sei. Muito bem, bora fazer o nosso pêndulo tão apoiado, ou simplesmente segura o braço aqui e faz um, dois, três, quatro, cinco. Pode segurar um bastão também, se quiser. Ops! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Olha, eu desequilibrando. Nove, dez. Muito bem. Relaxa os seus braços, solta bem, cansa, né? E aí, nós vamos fazer o movimento frente, lado e atrás, ok? Então, frente, lado, atrás. Frente, lado, atrás. Três. Frente, lado, atrás. Quatro. Frente, lado, atrás. Cinco. Bora trabalhar cinco do outro lado, só por causa do nosso tempo, mas você vai fazer dez. Fechou? Bora lá. Frente, lado, atrás. Frente, lado, atrás. Dois. Frente, lado, atrás. Três. Frente, lado, atrás. Quatro. Frente, lado, atrás. Cinco. E aí, faz pra mim um movimento, gente. Isso você pode adicionar. Apoiou, afastou as pernas, sobe na pontinha do pé, faz de conta que vai sentar e faz um movimento, ó, como se fosse um siri. Trabalha bem a sua panturrilha. E quem não vai fazer segurando aí, ó, faz o movimento aqui, ó. Trabalha também o equilíbrio, tá, gente? Porque fortalece bem a sua panturrilha. Aê, diminuiu, soltou, inspira, soltou. E olha o coração acelerado, Teru. Tá vendo? Parabéns, Tânia. Obrigada, Teru. Você de casa, parabéns também, que treinou, fez junto com a gente. Muito bom. Essa é uma oportunidade, não deixa passar, não. Você aí, de repente, tá no seu trabalho, mas consegue fazer essa folguinha. Você vai ver que a circulação, como a Tânia já disse... Acompanha. Obrigada. A circulação, a respiração muda. Aí a gente começa a pensar em outras coisas, ter ideias. Tudo porque você se mexeu um pouquinho e agora, ó, puxa até um outro hábito saudável, que é a água. Verdade. E secou a garganta de verdade, viu, gente? Você aí em casa, eu tenho certeza que tá do mesmo jeito. Bebe. Sentiu o trabalho, sentiu secar um pouquinho a garganta, porque exige muita concentração. Bebe um pouquinho de água. E vai se hidratando por aí. Se não deu pra fazer o treino agora, obrigada, Tânia, dá pra você seguir, dá pra você acompanhar agora esse treino. Aonde você estiver, na sua casa, é na casa da vizinha, na casa da mãe, vai lá no YouTube. Vida e Saúde NT. É, lá no YouTube. Tem playlists de treinos de equilíbrio como esse. Aliás, esse vai estar lá daqui a pouquinho, pra você fazer aonde for melhor. Gostei da sua dica. Amiga, vizinha. Você trazer pessoas pra trabalhar com você, fica tão gostoso o treino. E uma acaba corrigindo a outra, sua amiga vira personal, gente. Então, é bem bacana isso, viu, Teru? Gostei da dica. É, fica mais gostoso também, né? Se você quiser mandar uma mensagem pra Tânia, dizer que tá aí, ó, suando a camisa junto com ela, vai lá no Instagram dela, arroba Tânia Personal SP. Tânia Personal SP. Manda um oizinho pra ela e diz que tá aí fazendo firme e forte junto com ela, tá bom? Valeu? Valeu, Teru. Até mais tarde dessa semana, na quinta-feira, a gente se encontra aqui novamente. Com certeza. Ó, você aí de casa, não sai não, não sai de perto da TV, porque a gente vai ensinar sucos saudáveis pro intestino, tá? Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, tá vendo aí? São quatro opções pra você fazer ricas em fibras e bem variadas, pra você gostar daquilo que é saudável. Até daqui a pouquinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri